Esqueça, deixa, que valem o que quiser Perceba, esteja, de bem com quem você é Esqueça, deixa, que valem o que quiser Perceba, esteja, de bem com quem você é Olhe nos teus olhos e diga Ah, como eu sou linda Ah, como eu sou linda Ah, como eu sou lindo Olhe nos teus olhos e diga Como essa vida é linda Ah, como eu sou linda Ah, como eu sou lindo Só você que pode mudar Que escolhe deixar pra lá Se você não se amar Meu Deus, quem é que pode? Não pode ser pode Menina, só você que pode Não pode ser pode Quem pode, pode, pode Não pode ser pode Menina, só você que pode Não pode ser pode Quem pode, pode, pode Menina, só você que pode mudar Que escolhe deixar pra lá Se você não se amar Meu Deus, quem é que pode? Não pode ser pode Menina, só você que pode Não pode ser pode Quem pode, pode, pode Não pode ser pode Menina, só você que pode Não pode ser pode Quem pode, pode, pode Eu só vou Não pode ser pode Cercai moving Menina, só você que pode Testa vida Para receber otiabesa